Eu quero ver as mãozinhas para o Alvo, assim, bate palma, bate palma galera! Tá bonito, quebra tudo! Vai, 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 vai! Pula, habilidade, a rapidez e o sincronismo, vários movimentos ao mesmo tempo. A salda soma o público. Os exercícios vão passando e cada vez se vão tornando mais difíceis. Só que ainda tem um pequeno problema. Eu não vou ouvir nas palmas, porque parou! Vai, vai, vai! Que beleza! Brilhante! Cinco bambolês! Valeu! E agora, para finalizar, evoluções com 40 bambolês. Quero ver, assim, girou, 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 girou! Para os seus aplausos! Para os seus aplausos! Quero ver, assim,혀, é quase um feito! Para o seu papel. Amém. E aí?